Gente, é a continuação daquele dois vídeo que a lagartixa que pega a borboleta! Não! Não, gente! Gente, eu achei a borboleta! Ele tá se mexendo, gente! Corre, corre! Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo! É, eu achei a borboletinha! Tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha! Pode, pode, Bernadinho e pau! Olho de híbrido e nariz de pica-pau! Pau, 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 pau! Deixa o like e se inscreva no canal e o sininho, né? É, que não tá tocado! Você toca! Que vai ter a parte que os meus primos, que são muito curiosos, vão fazer isso! Gente, e se vocês quiserem, vocês podem descobrir o mercado onde... Adeus! Porque você não descobriu! E aí... Beía!